Bem, você já tá ligado que a Blade Store é a melhor loja de skins de CSGO do Brasil Além de não ter um preço nice, a loja tem uma variedade insana de skins pra você comprar E se você quiser vender a sua skin, eles compram ela com pagamento à vista pra qualquer banco E você recebe o dinheiro em instantes Sem contar também que todo mês rola sorteio pra compradores da loja Então não perde seu tempo Cola na Blade Store e usa o cupom RIC Pra você receber um descontinho nice E ainda ganha um salve nos vídeos aqui do canal Mas vamos aí pro vídeo, tenho que falar pra vocês do ForceDrop.gg Esse site maravilhoso de aplicatinhas e para abrir aqui uma eSportsCase Que é uma caixinha que eu já dei uma aprofitada da hora nela, véi Vamos ver agora se vai ser mais um Profit, né? Parando, parando, MP7 Bloodsport, eu acho que não é Profit, hein? Ok, pior de tudo é que foi Profit Se tu também quiser abrir umas caixinhas aqui no site, tu pode clicar aqui neste maisinho E colocar o cupom RIC que te dá 25% de bônus Então se você depostar ali R$20,00 recebe R$25,00 O que te dá R$5,00 de graça pra abrir umas caixinhas Então entra aí no site e usa o meu cupom Hey guys, aqui é o vlog e bem-vindo a mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui trazendo vocês Um videozinho de Valorant Não é pra quem não sabe o que é Valorant É o novo jogo da Riot Games Ou seja, a Rito Gomez A empresa que fez o LOL também Só que o Valorant, que é o contrário do LOL Ele é um jogo, como é que eu posso dizer? É bom, né? Bom é a palavra certa Tô brincando, se você gosta de MOBA em geral, tá? Calma, é só porque eu não consigo jogar MOBA Eu não sirvo pra esse tipo de jogo, eu só sirvo pra FPS E cara, essa semana eu consegui uma Ki do jogo E eu fiquei hypado pra caramba com esse jogo Eu realmente não esperava Eu achei que o jogo ia ser só um joguinho simples e tal Só que eu hypei demais Eu gostei demais desse jogo E se toda a galerinha que ficou Ai meu Deus, esse jogo aí é muito chato Ai, tem poderzinho Mano, dá uma chance, sério Assiste esse vídeo aqui Se você não gostar do jogo, beleza, tá? Mas se tu gostar e quiser dropar uma Kizinha Eu tô fazendo live naquele sitezinho lá Você sabe que sitezinho que é, né? E lá tem drop de Ki Você só precisa vincular a sua conta da Riot Games com o sitezinho roxo E assistir as lives Que em qualquer momento pode dropar uma Kizinha E tu pode jogar o jogo também Mas chega de enrolação e bora lá pro vídeo CEDEX Ai, ai, ele vai saber onde eu tô Ai, tô certo Ah, levei um Levei um Levei o meu Chegando aí Apareceu ali Tem que curmar não e andar cavalando Ai, tô bangado Ai, que demais, né? O pai tá chato Costas, costas, costas Peguei Mais um Peguei Mais um Menos 117. É que o Sprank tem 150 dividido por corrente. Meu Deus do céu. Um na baleta. Boa. Meu Deus do céu. Aí, tá aí. Meu Deus do céu. Estão aqui. Peguei um. Meu Deus, tem mais três ali onde eu morri. Ai, ai, ai. Errou, errou, errou. Peguei outro. Errou, errou, errou. Da Aller. Tudo bem, tudo bem. Você tava de bola? É só uma arma que você tem que tropar. Não, tem que tropar tudo e dar lá. Mas se eu matar um... Tacaram o Moltov aqui. Cuidado. Está ali. Eu vou recuar. Os caras tão tacando Moltov. Estão muito agressivos eles ali. Ai, não. Fui feio. Eu não fiz nada, velho. Esses caras tacaram Moltov. Não fui eu não. Vale. Eu sou o caçador. Ah. É, então, você tem que clicar. Meu Deus, que isso. Vem na faca. Ele tá indo. Que que foi isso? Tem um aqui em cima. Tem um bem na direitinha. Nossa. Eu clinei pra caramba. Falta só o Legolas. Peguei. Boa. Eu apertei E. Eu apertei E. Eu não sei. Eu não sei desarmar. É, 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 é. Boa. É. Eu apertei E. Eu apertei E. Aí eu fiquei tipo, ah, meu Deus do céu. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Os caras tão nervosos com os hacks. Aqui. Eles não podem avançar. Ah, é. É. Não é uma Mag7 não, gente. Quer outra? Meu Deus. Que jeito de morrer. Pra que isso? Ó, a 12. Ali, ali, ali. Que da direita. Aí. Não, ó. Ah. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Peguei. Aqui, aqui, aqui. Não morri. Eu errei costinho. Eu errei. 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 Começou. Começou. Cheitaram da raiz. Que isso? Nossa, que round. What a round. What a round, rapaziada. Não entra. Não entra. Você tá morrendo. Vai, você tá dando? Tá dando. É. É. Eu errei. Isso. E vai aparecer um all pra você. Se o cara entrar, vai aparecer pra você. Caramba, que ridículo. Esse é o meu mundo. Esse é o mundo dela. Esse é o meu. Quem tiver ult, já ult. Esse é o nosso. Eita. Ai. Ai. É. O cara ficourendo pro outro. O cara chegou. A bomba. Boa. Aaaaação. Subindo. Aqui. Aqui. Ah, olha... Tem fire aí. Me interzinho. Ah, eu tô vendo o fire. Meu, refuxando, véi. Meu... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele sabe que a gente não tá aqui. Peguei asa. Iiiiiiii. Ah, porra, uá. Aê, querido. Oh, recua, recua, recua. Recua, recua. Eu vou voltar, eu vou voltar. Então, então, próximo, 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 próximo. A gente alinhou pros caras, véi. Nossa, mas tava de tempo de matar ele. Achei que tinha uma parede, véi. E é o Forgas. Eu vou plantar na B, pode ser? Vocês vêm pra cá. Ah, pode. Vou pegar o Forgas costas aqui. Desculpa, eu já giro aqui. Tem... Tem gente ali. Tem gente ali, tem gente ali. Tem gente ali, tem gente ali. Peguei, peguei. Era a C4. Boa. Falta aí mais, gente. Ai, tem mesmo, tem mesmo. Ai, tava passando no meio. Morri. Nossa, ruchou aí. Peguei um. Peguei o ruchado, tem o Draco pra cá também. O Draco tava no meio, tava no meio. Peguei. Tá na porta. Sai, sai, sai. Ai, a asa roubou o 4K pra roubar o 5K. Ah! Último jogador vivo. Boa, Ricardo! Quem vai fazer aço, né? É. Mano, 140! Mano, não é possível essas armas, velho. Eu não compro uma spike, não acabou. Uh! É a asa, é asa. Cheatou com a spike. Cheatou com a spike. Cheatou com a spike. Aaaaai, que sustinho! Era o Ace, guys! Era o Ace! Dropa aí, velho. Dropa aí pra mim. Dropa aí pra mim. Dropa aí pra mim. Dropa aí pra mim. Chupa, hippie. Era meme! Era meme! Era meme! Era o último round! Nego me droppou uma lmg, velho! É o último round, velho! É o último round, velho! Aaaaai, miado! Consegue? 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 Pega aí. Parece que eu dropei ele. Parece que eu dropei ele. Parece que eu dropei ele! Ai, que susto! Tá na B de AWP! Essa é um inimigo. Boa! Feito uma cabeça! Boa! Boa! É maluco? Com certeza essa vai para os melhores momentos. HHS em dia, né? Hahahaha! Cê ouviu? Oh, oh, oh! A gente vai avançar aqui nas costas, eu acho. Eu tenho um... Tá aqui. Peguei a base. Tô de uau, moleque! Tô de uau! Tá meio morto, né, moço? Ai! Tá na base! Eu tô tando ali. Heeeee! Tô aqui! Eu sou de uau, né? Tô detectado! Tinha uma Viper não, uma Viper não. Uma navi. Uma Viper não. Uma jet ali dentro. Ao direito. Ou ela foi para a esquerda de novo. Nossa senhora! Jesus! Onde que eu joguei esse negócio? Meu Deus! Que que foi isso? Cego! É, nada? O que aconteceu? Mano, eu... Uma foto, tudo aqui, tudo aqui Sei lá, eles tão aqui Tem um spray, tá? Não é tudo aí não, velho Quase tudo aqui Pô, eu abri que tinha quatro, dois, três, sei lá Tem dois, tem mais dois Cesta um inimigo Nossa, é que se você falar tá tudo aqui, velho Ai, tá aqui também, achei que não tava Vale Boa Tem dois aqui, dois aqui Peguei um e corri Deixa eu combinar aqui, Fargas Dois aqui Ele viu que eu avancei Peguei Tem uma cara aqui embaixo Vou chamar de Camille Acho que vai ser o nome legal Oh, tá aqui, tem aqui, tem aqui Peguei Não, era Ace, cara Era Ace Ele roubou o Ace Ai Ai, eu tomei um Tirito Mas o meu Tirito Que eu dei foi na cabeça dele Tem três miados Esse ai tava miado, boa Que isso Esse tiro do Rick Oh, tá ali, tá ali Que que tem isso Ai, é o ult do Cypher Tem mais, tem mais, tem mais Hummm, tomei a daça Muita gente ali, por que tem tanta gente ali Tô dando Black já Os cara ficam dançando a minha Molotov Não tomava Ai, 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 ai Tomei blind então, ultima bala do cara Molotov não dá dano É no fundo do Bomb Depende Fundo do Bomb Spike plantada O cara me varou pelo chão O cara me varou pelo chão O que que tá voando, velho? O que que tá voando? O que que tá voando? Tá, tá menos 9 e 5 Aaaaaaah Ele avançou Nice Coxa Coxa, fuma, suco Limpo Coxa, 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 coxa Eita Tem mais pra cá Nossa, o cara é um Deus Essa é um inimigo É a ultima Tá long walk Onde? Long walk Nossa, se eu tivesse aí eu tinha tomado Dali Nossa, péssimo meu negócio Jesus Ai Pontei todo mundo, pontei todo mundo Peguei, peguei, peguei Vai, vai Peguei, peguei, peguei Ai, na base Nossa senhora Meu Deus Eu tava olhando pro radar Aí tinha uma pessoa na minha frente No radar Pontei Acabou Uh Valeu Agora Que é um conteúdo diferente Do que eu trago normalmente no canal Se tu ainda não é inscrito Do canal Chegou agora Por causa do Valorant Por favor se inscreve aqui E não esquece de ativar a notificação Pra você não perder conteúdo Como esse que sai aqui no canal Bom, por enquanto ainda não existe nenhum outro vídeo Bom, por enquanto não existe nenhum outro vídeo de Valorant Então aqui nessa caixinha Eu vou colocar o meu último vídeo de melhores momentos que saiu essa semana Mas pode clicar aí Tenho certeza que você vai curtir É tão legal quanto o Valorant Né? Só que não sei essa É a mesma coisa, só que não sei essa Mas até o vídeo é isso Um abraço e... Fui!